Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, rapaziada, se liga nisso aqui, mano, mano, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando eu falo muito humano é porque a gente encontra um negocinho diferente, cara, olha o nível dessa Passat, velho, e se eu falar pra vocês que o proprietário tá vendendo e tá aqui ali, ó, tímido na dele ali, mas ele aceitou a gente fazer um vídeo dessa joia, mano, olha o nível dessa Passat, rapaziada, olha isso aqui, você tá doido, mano, roda de Porsche, olha, mano, e o cara é branco, rapaziada, nossa, ô Wagner, ô Wagner, eu não tinha visto isso aqui não, meu irmão, nossa, olha essa raba, rapaziada, senhor do céu, cara, sensacional essas lanternas, velho, você tá louco, mano, olha que carro lindo, cara, vocês sabem que eu sou lasanheiro do nível master, nível master, meu, e não é todo dia que você encontra uma Passat linda e top que nem essa, meu lindo, por favor, ele é um pouco tímido, mas a gente vai tentar arrancar um pouco, né, a gente fica fazendo vídeo desse carro, olha pra mim e esquece o celular, se apresente pro canal, seu nome é Wagner, proprietário dessa Passat lindíssima, dessa raridade aí pra mim é uma coisa rara, né, porque uma Passat perua variant, né, na cor branca, que é muito raro, é difícil demais, e desse modelo aí que você tá vendo aí, né, lindíssima a Wagner, é bem diferenciada, eu perguntei pra ele, mas se eu não me engano, é uma B5, que é a geração dela, porque tem a B4 e tem a B5, eu posso tá falando besteira, gente, ou é uma B5 ou a B6, mas acho que é uma B5 esse modelo, você não vê esses carros na rua hoje em dia, é difícil, é bem difícil, de verdade, o C perua é mais difícil ainda, a variant é ainda, é mais difícil ainda, mas Wagner, sabe o que eu tento entrar na história, olha, como que esse carro chegou pra você, meu irmão? Cara, esse carro, ele foi sorteado numa rifa, um parente meu, que mora na Europa, ganhou, e ele estando na Europa, ele não tinha como ficar com o carro, eu aproveitei a oportunidade e comprei dele. Peraí, Wagner, vamos lá, um parente seu, morando na Europa, comprou uma rifa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ele foi sorteado, ele ganhou a rifa. Aí você que foi buscar o carro pra ele, ou não? Não, não, um terceiro buscou e falou, ó, eu vou vender, eu pensei, eu quero o carro, e aí eu comprei o carro. Veio desse jeito aqui? Desse modelo. Já com as rodas montadinhas? Desse modelo. Eu só fiz alguns detalhes que estavam me incomodando e eu mandei fazer, que era coisa... Deixou no padrão. Prazer, alguma coisa que... Os catadinhos que tinha que fazer. Me incomodava. Pelo ano do carro me incomodava, eu resolvi fazer. Wagner do céu, meu irmão. É... Tá à venda hoje? Hoje tá à venda. Pra quem gosta... Que ano que ela é? Ela é 99, 1.8, 20 válvulas, manual. Aspirada? Aspirada, aspirada. Aspirada. Wagner do céu, meu irmão. Eu nem sei pra onde começava, Wagner, porque assim, eu tenho um Golf antigo, mas eu vou falar pra você, gente, é difícil de encontrar esse carro nesse nível. O carro é zero, eu vou filmar a interna da ela daqui a pouco, a gente vai pegar um pouco da interna desse carro, mas o carro é a coisa mais linda do mundo. Vamos pros detalhes, que o pessoal já tá indo embora, senão eu vou expulsar a gente, mas vamos lá. É roda de Porsche mesmo? Que área que é essas rodas? A área 19. Ah, é 19? 19. 4 pneus novos, perfil 35, a largura do pneu eu não me lembro. Que suspensão que você usa, né? Fixa? É fixa, é fixa. E nessa altura, anda tranquilo? Tranquilo. Não pega nada? Só na extensão, a manobra pega um pouquinho mais pra andar, não. Olha o tamanho da caixa da Passat, rapaziada. As 19 entrou aqui, que nem 17 entrando em Gol Quadrado, fi. Meu, olha o alinhamento desse carro. Wagner, faz favor, vamos mostrar essa interna? Porque o luxo da Passat é o conforto. Dá licença aqui, meu irmão. Você consegue abrir pra mim, por favor? Meu, é sensacional o nível desse carro, mano. Olha isso aqui, ó. Se não abrir, não tem problema, a gente vai filmar pela porta de lá, então. Fica em paz. Meu, é sensacional, velho. Qual o tamanho disso aqui, mano? Cara, insano. Ela tá ligada? Ela tá ligada? Mano, você não escuta o barulho do carro. Abriu? Então, vamos lá, então. Mala. Mala. Foi você que montou um somzinho nela mesmo? Vai desse jeito. Ô, Wagner. Vai desse jeito. Essas lanternas já vinham no carro? Já veio. Ela foi feita de LED, cara. De LED. Eu só melhorei em parte do som. Meu, é... Eu queria saber onde que ele arrumou essa lanterna. Mano, ficou muito louco. Tipo, bem moderna e é da Passat mesmo. Caraca. Vamos filmar lá, interna lá? Vamos lá? E os acabamentos desse carro aqui, Wagner? Oi? E os acabamentos desse carro? Tudo no lugar? Tudo no lugar. Dá licença aqui, meu irmão. Deixa eu mostrar um pouco aqui. Porta-copo. Porta-copo. É, retorne aqui. A gente dá um jeitinho. Aqui eu coloquei uma tela de DVD. De dois jeans. Olha o painelzão. É. Ela marca 260 no painel. Olha o valentizinho. Tudo no lugar, velho. Esse couro aqui, ela tem aquecimento nos bancos? Não sei te falar. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Não conheço muito o carro. Você consegue abaixar a tela aqui? Pra ver se ela tem algum botão de aquecimento nos bancos. Rapaziada, eu sou leigo de Passat. Tiagão tá indo embora ali, ó. Mas, cara, você vê que ela tem os furinhos no banco. Insano. Por que tá vendendo? Você tá vendendo ela? Eu não consigo curtir o carro. Eu não tenho tempo. Eu trabalho de segunda a segunda. E eu só tenho tempo à noite. Então, eu acho uma ajuda de ação. Um carro desse tá... Ficar parado. Parado, sem andar. Ele vai começar a quebrar porque não anda. Quantos km tem esse carro? Tá com 138 mil. Meu senhor, o carro tá novo. Tá novo. Meu, e ela é 1.8, 20 válvulas aspiradas. Isso aqui é um canhão de andar. É bom, meu. Eu gosto. Gosto muito. E ela é manual, rapaziada. Então, você consegue puxar o máximo que o carro tem. Wagner, você vai filmar aquela mecânica? Pra gente poder finalizar o vídeo. Rapaziada, eu queria muito contar mais detalhes. Mas, aqui, ó. A gente tá quase sendo expulso. Mas, eu não podia deixar de filmar essa janela e da gente ir embora. Olha o motorzão. Mano, ela vem com todas as capas. Cara, o carro é muito zero. De verdade, mano. E são achados. Todos os detalhes da Volkswagen. Hoje em dia, você encontra uma... Olha o motorzinho. Ela tá ligada, viu? Tá ligada. Mano, atenção desse carro. Desde quando você pegou. Quanto tempo você tá com ela, Wagner? Vai fazer três anos. Três anos. Eu peguei com 130 e não rodei nem 2 mil. Meu Deus do céu, o carro é zero. Olha, Wagner. Se eu tivesse uns dói na minha conta sobrando, nós ia trocar uma ideia. Tá aí, tá aí. Disponível. Nossa, que coisa linda, rapaziada. Então, você, lasanheiro, que estiver achando um vídeo e ver essa Passat, é o achado, meu irmão. Você que tá procurando uma B5, lindíssima e inteira, aqui é o carro. Cara, não tenho nem o que te falar. É, 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 é... Ó, toda destrinchada pra vocês. Hoje nós estamos aqui, mês de maio de 2024. Quanto você tá pedindo nela, Wagner? Peço 35. 35 mil reais. Da forma que está. Sim. Não tiro nem meu... Nada. ...chaveiro lá de dentro. Do jeito que tá, vai com a chave, faz a transferência e é do dono. É isso. É isso. Fazer os 35 mil, rapaziada, de verdade. Uma Passat nesse nível, você não encontra. Se você encontrar pra levantar, você vai gastar 20, 30, assim, ó, fácil. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Quem você agradece? O mais interessante aqui, que eu acho que as pessoas rebaixam o carro e colocam a roda, mas não põem pneu. Aí é quatro pneus, zero. Zero. Só de roda e pneu deve ter mais de dez. Wagner, não tenho que questionar. O carro é zero. O carro é zero, rapaziada. Não tenho que questionar. O carro é zero. Mas pra finalizar, quem você agradece hoje esse projeto aqui, Wagner? Meu, eu não sei nem o que falar, sinceramente. Eu, pra mim, eu comprei mesmo porque eu adorei esse carro e eu não tenho o que falar. E hoje vende porque não consegue... Hoje vende porque eu não tenho... Como usar o carro. Não tenho usar o carro, não tenho. Trabalho de segunda a segunda. Entendi. Eu acho uma ajuda de ação, o carro tá parado. Entendi. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixar aqui... Eu vou deixar seu contato. Não vou deixar seu contato. O senhor tem Instagram? Eu tenho, mas sigo muito pouco. Você não usa muito? É, não uso. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Me chama no meu Instagram. Me chama no meu contato. Quem que tiver interesse pelo carro. Que eu vou intermediar. E aí eu mando mensagem pro Wagner. E, mano... Aproveita, meu irmão. A gente sabe que quando o carro é zero. Eu fiquei maluco. Eu até brinquei com ele que meu amigo quando viu. Ela ficou de pau duro quando viu. Wagner, desculpa a brincadeira. Obrigado por vencer a timidez. Que prazer e satisfação de conhecer. Desculpa aí não fazer o vídeo da hora. Que isso? A gente tá quase sendo expulso daqui a pouco. Segura semana a gente ir embora. Mas tinha que fazer um vídeo da passagem da gente ir embora. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado. Tamo junto, Wagner. Obrigado. Vou tirar uma foto daqui de você ir embora pra gente poder ir embora tranquilo. Tá bom? Legal. Rapaziada, se inscreve, curte, compartilha. Deixa aquele like monstro. E segura essa pedrada, fi. Zera. É zera. O carro é zero. Lindíssima. Tudo no lugar. Olha isso aqui, mano. Eu queria muito o carro desse pra mim. Ó. Colocar. Olha isso, mano. Então, bora pro próximo vídeo. Tamo junto. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho